Atenção, esse vídeo é contradicado para menores de Platina 2. Eles voltaram. Não satisfeito em provar que L é de Laude, não de Los Grandes, os fãs malucos da Laude resolveram desafiar uma nova guilda. A guilda do nosso famoso Nobru Apelon. Guilda criada recentemente, chamada Fluxo. E aí, seu fãzinho da Laude, você tem certeza que quer trocar com o Fluxo? Claro, meu parceiro, só brota. Demorou, demorou então. Escolhe seu melhor membro da Laude aí, que eu vou escolher o melhor membro do Fluxo. Deixa eu ver o melhor membro da Laude. Vai ser esse daqui, vai ser esse daqui. Já escolheu seu Fluxo? Já, tá aí, já tá no meio. Tá no meio, já tá no meio. Um card de Laude Turzinho, ó. Batei nele. Vem Fluxo, vem Fluxo. Vem, 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 meu jogador, vem meu jogador. Vai começar agora, Laude vs Fluxo. Já deixou o like? É sério, deixa o like aí. 1, 2, FIGHT! Ó, atenção aí, rapaziada. Mano, nós é o Fluxo, tá ligado, Tropon? É o Fluxo. Vem, é o Fluxo. Vem. A bala lá tem várias poucas que a gente não jogou essa música. Ó, rapaziada, mano, nós vai dar um pau. Um pau agora nos caras da Laude, demorou? Ó, vamos amassar esse Fluxo, hein, rapaziada. Chegaram agora nesse cenário e tão se achando, né? É... É o Fluxo, tá ligado isso aí, minha topitão. Nós não chegaram. Nós vai chegar metendo bala nisso. Nós vamos mostrar que nós é o Fluxo. A Laude aqui, ó, 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 faz o Ed, meu parceiro. Quem tá comigo, quem tá comigo? Ai, você já 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 não é, mano? O Ed, até agora eu não achei uma Deserte. Já que eu caí, eu tava lá na caldeira, escutei todas as técnicas. Você escutou toda a técnica no trem, trem, trem. E eles tão lá, eles tão lá em Pactores. Por isso que eu gosto de você, rapaz. Você tá aqui no nosso time, né, no Fluxo, né? Aham, aham. Já pegou o Deserte, já pegou o Deserte? Boa, menina no trem, trem. Isso, isso, rapaziada. Vamos ter que ir pá, mano. Vamos acabar a casa desses caras. Vamos mostrar que nós somos melhores, pô. Bora, 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 bora. Eu não sei o que eu não devia. Bora, bora, bora. Boa, menina no trem, bora. Me fala, Passacal, o que que eles falaram lá, pô? Isso, eles falaram que eles são Fluxo, que eles vão amassar a gente, tá? A maioria lá, tô de Deserte. Bora, rapaziada. Ó, tropa, já vai vindo logo todo mundo aqui pra Pactore, hein, pra ficar todo mundo junto. Bora, rapaziada. Ó, rapaziada, olha o seguinte, mano. Bora, bora amassar esses caras do Fluxo, agora, sem pena, ó. Vai ser uma vez de cada, rapaz. Confio na técnica de cada um, técnica milenar de cada um aí, pra matar esses caras do Fluxo, hein, mano. Nossa, batalha. Se aproxima, mano. Tá lá na frente, tá vendo lá, mano? Tô vendo. Amigos. Tá ligado. É lá que vai acontecer nossa batalha. Vambora, vambora, rapaziada. O ringue tá lá. O ringue tá lá. Não, nós tem que representar, pô. Nós tem que representar agora. Mano, eu vou escolher só os mais capuzos. Minho tem, tem. Acho que você vai ser o primeiro, tá ligado, mano? A gente vai arrebentar aqueles caras. Vai arrebentar, pô. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, os caras é loud, não tem linha, mano. Não tem linha demais, né, por exemplo. Cai todo mundo na casa. Cai todo mundo na casa aqui, ó. Ai, cara, mano. Eita, eita. Chegando todo mundo pra amassar o fluxo. Ó, um passou, hein. Chegando todo mundo na loja, convocando todos os corno. Todo mundo na loja aqui. Bora aqui. Aqui só tem jogada de free fire, que profissional. Bora. Bora chegando lá. Bora chegando lá, rapaziada. Um de cada vez, hein. Bora. Vem todo mundo pro bingolão. Vem todo mundo pro bingolão aqui. Ó, rapaziada. É o seguinte, mano. Na loja não chegou ainda. Nós, fluxo. Vamos fazer uma fila aqui. Vamos fazer uma fila aqui. Vai, vai, vai. Infelera aqui, infelera aqui, infelera aqui. Ó, o pessoal da loja tá aqui por aqui já. Não, não tá com bandeirão, não, mano. Se filera aqui, se filera aqui, se filera aqui. Vem, vem, vem. Vamos ficar profissionados já pra loja. Os caras já botam... Vamos botar a medo do seu anaposo, tá ligado, rapaziada? Vem de lá, pra lá. Vem, vem, vem. Todo mundo, todo mundo. Faz uma fila aqui assim, ó. Vou fazer uma bandeirão aqui pra vocês verem, ó. Ó, lancei o bandeirão. Bora, fica aqui. Fica todo mundo aqui num canto aqui, ó. Junto comigo, ó. Mano, tá massa esse pessoal do Flux, hein. Chega todo mundo aqui da loja, ó. Chega todo mundo no bigolão aqui, ó. Vem pro lado da loja. Nossa, velho. Os caras do Flux tá falido lá, hein. Precisa enfiar. Aí, tipo, vai vir um aqui, vai vir outro. Pra gente trocar, tá ligado, trofa? Aí, ó. Tá com menos, né? Aí, ó. Todo mundo do Flux aqui. Vem, vem, vem. Pro cantinho, vem, pro cantinho, vem. Pro cantinho. Vem, 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 vem. Tá faltando soldado, velho. Todo mundo do Flux fica aqui. Caraca, mano. É só esse aqui do Flux. É só esse aqui do Flux com aquilo lá da loja. Outro ali no telhinho da loja. Nossa, esse time tá meio cansado. Não, não, não. Amigos, amigos. Nós é Flux. Nós é uma guila que tá começando agora aí. Mas, pô, temos garra ou não é, rapaziada? Temos garra. Mano. Eu que é... Bicho, rapaziada. Acho que vai dar não, hein, mano. Todo mundo morreu. Rapaziada do Flux. Rapaziada do Flux. Mano, esses caras não querem saber de organização, não. Mete bala, pô. Ah, mano. Mete bala. Mete bala, mete bala. Mete bala, bora. Mete bala. Bora, bora, bora. Mata a loja, mata a loja. Mata a loja, mata a loja. Os caras da loja não querem saber de brincar, pô. Medeu, Lucas. Mata a loja. O cara tá de AW, doze. O cara tá de AW, mano. Ladrão, ladrão, ladrão. Bora, 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 rapaziada. O cara tá de Fux também atirando, que merda. É que o cara é de AW, não. Era pra nós ter organização. Os caras não querem organização, mata todo mundo. Vou dar crescendo o Ronaldo, vou dar sorte. Bora, rapaziada. Mata todo mundo, mata todo mundo. Ah, mano, os caras tão aqui me comendo. Tem mais peito. Ah, já era pra mim. Ah, mano, morri. Tinha nem o que fazer aqui. Os caras pegam a AW ainda, mano. E aí, seu fãzinho da Laude, você tem certeza que quer trocar com o Flux? Claro, meu parceiro, só brota. Demorou, demorou, então. Escolhe seu melhor membro da Laude aí, que eu vou escolher o melhor membro do Flux. Deixa eu, vou escolher aqui. Deixa eu ver o melhor membro da Laude. Vai ser esse daqui, ó. Vai ser esse daqui, ó. Vai escolher seu Flux? Vai escolher seu Flux? Já, tá aí, já tá no meio. Já, tá no meio, já. Vai ser esse aqui, ó. Um cara de Laude turzinho, ó. Vou bater nele. Vem, Flux. Quero só ver, quero só ver. Vem, 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 meu jogador. Vem, vem, meu jogador. Quero ver x1, quero ver x1. Cadê seu carinha da Laude? Esse aqui, o chabelzinho? Esse aqui, o chabelzinho? Esse aqui, o chabelzinho, você tem certeza? É, esse mesmo, jogando. Ó, é o futebol da garota. Então, calma aí, então. Faz o futebol aí pra ele ver, faz o futebol pra ele ver. Ó, 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 a Malé Mota. Ah, tá no meio, isso. Eu quero ver, não, eu quero ver. Eu quero ver, eu quero ver. É, eu quero ver. É, eu quero ver. É, eu quero ver. É, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Joga menos G do tropa, porque, pra não demorar muito. O cara tá de 12 e 9 do teu time. É, eu quero ver, eu quero ver aqui. É que é fruxo, é o fruxo, é o fruxo. Vai caindo o fruxo. Vai, Laude. Vai caindo o fruxo, eu confio em você, caindo o fruxo. Acaba com ele, acaba com ele. Ah, meu cara também é humilde, hein. Bora, bora, mano, dá a Laude aí. Isso, garoto, é isso. Ah, baraca, mano, tá ligado, velho. Ih, rapaz. Olha aqui, meu melhor jogador agora. Vai, vai, vai. Vai, meu cria, vai, meu cria. É pra matar logo, hein, meu parceiro. É pra matar logo, hein. Comecei a bater G, deixa eu bater G aqui pro meu cria. Vai, vai, vai. Vai caindo o fruxo, eu confio em você. Sai daí, mano, sai daí. É, eu vou matar a bagaceira, velho. Vai, Fluxo, vai, Fluxo. Pronto, pronto, vamos. É o fluxo, vem, é o fluxo. Sim, eu tô dando pra cima. Fala pro teu time lá pra cima, lá em PEC, lá no meio, lá nós começamos de novo domingo. Caralho, não deu não, mano. Lá em PEC, lá em PEC, morreu. Já tá feito, vai, escolhe o seu melhor jogador e vai. Bora, bora. Escolhe o seu melhor jogador. O melhor jogador vai ser esse aqui, ó. Escolheu, escolheu. O melhor jogador vai ser esse aqui. Bem aqui na pedra, bem aqui na pedra. Bora, bora, bora. Láudio mais fluxo, bora demais fluxo. Vai caindo o fluxo, eu confio em você, hein. Vamos, Láudio, vamos, Láudio, vamos, Láudio. Vai, Fluxo. Dois a um pra gente, hein. O gás tá vindo, o gás tá vindo. Vai, Fluxo, acaba com ele, acaba com ele, Fluxo. Eita. Bora, meu parceiro, vambora, eu confio, hein. Aqui é Láudio na veia. Poxa, o cara... Caraca, eita, bugado aqui pra mim. Vai pro fight, tropa, o cara tá esperando, velho. Esse aqui é X1 pra brincar, não, não vai valer nada, não, velho. Vai caindo pro que, mas na X1 que vai brincar o que, rapaz? É claro, jogando, brincando, matou todo mundo. Não, não, não. Ah, safe bateu, ó. Foi enrolando. Olha o Domingos, olha o Domingos, olha o Domingos. É cada um possível. Agora começa a bagaceira, agora, bagaceira. Tropa é Láudio contra Luxo, né, mano. Eita, eu vou sair, Domingos, obrigado. Mataram o Láudio, mataram o Láudio. Os caras me matam em causa. Geral, mata o Láudio, geral, mata o Láudio. Láudio, 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 Láudio. Acaba com essa Láudio fedida. Bora, rapazão, bora. Cara de barra, hein. Ai, o cara de P40 aqui, doido. Cara de P40, minha mãe que morre. Bora, 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 rapazão. Mano, nós é o fluxo, pô, nós é o fluxo. Não quero ver ninguém da Láudio vive, hein. Bora, família, bora, 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 bora. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Bora, meu parceiro. Mataram? Eu vou eliminar pro Gai. É. Tem muito fluxo, tem muito fluxo vivo? Tem fluxo com o cara aqui, ó. O fluxo vai ganhar, cara. Tem uns fluxo aí. Não, então bora, 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 eu também tô vivo, eu também tô vivo. Bora, rapaziada, bora, rapaziada. Olha o cara que tá trabalhando. Eu acho que a Láudio acabou. Ai, nossa. Tem um cara aí da Láudio aqui que tá me ensinando o negócio. Mimeou muito, mimeou muito. Fluxo, 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 help me, help me, help me. Os dois lá estão juntos. Ajuda aqui, ajuda aqui. Ai, morri, 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 morri. Ajuda aqui, fluxo. Eu vou morrer, fluxo. Eu vou enxergar em te costas. Puxa, eu vou enxergar em te costas. Já era, tô sem kit, fluxo. Caraca. Morri pro gás, morri pro gás. Morri pro gás. A Láudio matou da Láudio. Vai, fluxo, vai, fluxo. Só tem um fluxo, só tem um fluxo. Meu Deus, nem por isso que essa Láudio vai ganhar de novo, doido. Não, mas essa Láudio tá muito cagona. Ai, nossa, eu levou mais um. Não, não, não. Não, não, a Láudio tá jogando muito, mano. Ela tá jogando muito, cara. Tem dois Láudios, tem dois Láudios. A fluxo não tá clicando, mano. Mas nós só vamos dar fluxo. Tem um fluxo escondido. Tem fluxo escondido? Tem, tem um. Boa, 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 boa. Ele tá com 25 de vida, mas tá escondido. Mano, tem... Poxa, que lei é um fluxo. É um fluxo, é um fluxo, é um fluxo. Tá vivo. As duas é pretas. O fluxo tá vivo, o fluxo tá vivo ainda. Ainda é a esperança, a esperança, rapaziada. Vamos ver esse cara ainda lá. A gente tá segurando o dedo de novo, rapaz. Vai, fluxo, vai, fluxo. Mata, 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 carinha do fluxo. Morreu. Vai, fluxo. O Neto, o Neto. O Neto é ele. Já teve um fluxo, próprio. É, pô. Esse fã da Loud. Eles são muito bonzinhos também. Vou falar pra você, viu, velho. Não, cara, eu tô perdendo isso, não. Ai, ele levou mais um fluxo. Isso, isso, isso. Isso. Vai, fluxo, vai, fluxo. Vai, fluxo. Isso, eu confio em você. Eu confio em você. Vai, Jzinho. Representa a fluxo, rapaz. Ai, no propelão. Bora, 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 bora. Ele contra dois. Caraca. Todo mundo dá fluxo com ele. É um carinho da fluxo, você gosta dos dois da Loud, é isso? É um carinho da fluxo, você gosta dos dois da Loud. Vai, 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 vai. Puxa nele. Deixa dois novos nele. Ô Neto, ô Neto. Duas, 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 uma, uma, uma. Ai, boa, boa. Ah, sou boboca, não. O outro vai nas costas. Ah, mano, vocês fomos em da Loud. Não, até que foi bom, até que foi bom, pô. Até que foi bom. Nós estávamos menos de vantagem, porque tipo, a fluxo está chegando agora, tá ligado? É, pô. Mas, já já a gente vai ter o mesmo público da Loud, eu quero ver. Deixa eu ver aqui. Loud. É, pessoal da Loud, qual foi? Ganhamos, normal. Qual foi, pessoal da Loud? Ganhamos. Normal. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não sei se tá ligado que vocês ganhou, porque vocês têm, tipo, mais público, assim, pá, mais fãs, por enquanto, tá ligado? Porque, tipo assim, a fluxo vai crescer também, tá ligado, pés? E, mano, só vai dar a nós, pés, vai dar a nós, tá ligado? Tá bom, enquanto não dá a vocês, é nóis. Faz o Ed, tamo junto. Caraca, mano. Esse vídeo foi apenas uma brincadeira. Não leva lá na série, seu maluco. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like, se inscreve, compartilha. É nóis. Tchau. 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 Tchau.